Atenção! Bola no pé, Super Bird Day, contradiste o Július Verne, depois Rei das Baladas, Bonse, sempre em último, Corchevel, a bordo na segunda parte da curva, bola no pé, mantém dois corpos, Super Bird Day vai no segundo, contradiste o Corre, terceiro, com o Borno, a última cor, ele entra pela final, nos 550 finais, bola no pé na ponta, Super Bird Day vai brigando com o contradiste, um pelo segundo lugar, cruzar os quatro centros, bola no pé na ponta, um corpo inteiro, enquanto Super Bird Day vai no segundo lugar, contradiste o terceiro, Rei das Baladas, quer espaço por dentro, brigando pelo quarto com o Bonse, cruzar os cem, bola no pé, entrou na ripa, um corpo inteiro, Super Bird Day carrega pelo lado de fora, o Jock já dominou, veio para a ponta, veio para a ponta, Rei das Baladas, arranca pelo lado de fora, vai atacar a contradiste, pinta dobrada do Jaruzzi, Super Bird Day, Rei das Baladas, cruza na faixa final, foi esse o resultado do palio de número 5. Jair. Muito bem, Casella, girou ponteando, bola no pé.